E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra O vídeo de hoje tá espetacular porque nós vamos cumprir a missão, finalizar ela em vazão lá no terceiro andar Só que o terceiro andar no protocolo ativado e o boladão assim veloz demais, tá? Veloz demais, vamos ativar esse protocolo aqui E eu tô indo pesado, tô indo pesado, aí as caixas de ajuda aí me deu várias... Ó, tô indo assim, tô indo assim bolado que eu tô com ódio no coração Vamos lá, quero pegar aquele galo cego lá, olha isso pessoal O cara tá tão rápido que eu tô perdido Vamos ver se a gente consegue destruir aquele galo cego lá bolado, tá pessoal? Bolado só, tô com receiozinho que eu tô muito veloz, cara, tô muito veloz mesmo Aí eu tô preocupado com isso daí, tá? A intenção é só o galo cego, beleza pessoal? É só o galo cego aqui, ó E eu vou assim, hein? E olha lá E eu pensei... Eu pensei que... Eles tiraram aquele automático, hein pessoal? Eles tiraram aquele automático Ó, tá bugando Beleza, beleza Ó Show Show de bola Tá bugando aqui o tiro, hein pessoal? Tá bugando o tiro Boa, boa, boa Já matamos ele ali, ó É... Vamos comer essa parada aqui, pessoal? Vamos comer essa parada aqui Porque... É... Ficou meio que bugada aqui, tá? Ficou meio que bugada aqui Eu não senti muita firmeza Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue fazer aí Com essa massa de serra aqui Aquele esqueminha, tá? Olha a velocidade dela Hehe Beleza, show Show Arranca ele aí Ó Ó Mais duas aqui Explodiu, beleza Show Explodiu Vamos ter que botar essa arma aqui, tá pessoal? Ó Vamos lá no miudinho lá É... Só esperando o tuba passar ali Nessas safadinhas Só esperando o tuba passar ali É isso mesmo? Ih, pessoal Eu esqueci de trazer a... A parada da torreta aqui, hein Será que a torreta vai... Vai pegar a gente aqui? Será? Não... Ah Não, tuba Não Beleza, show Arranca ele aí, ó Porra Tá complicado aqui, hein Aqui tá o osso Boa, boa, boa Caraca, rapá Para daqui Acho que eu vou ter que botar essa 12 aqui, ó Beleza Vou botar essa 12 aqui Caraca, cara Cara, impressionante Impressionante Que não tava... Não tava atirando Ó Rapaz, capotou aqui Bonito aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tranquilamente aqui Show Show Vamos abaixar aqui, ó Vou... Vou trocar aqui a 12 Tá? Vou deixar essa daqui pra cá Vamos comer isso aqui, ó Beleza, show Vou comer essa parada aqui Pra gente ficar como Bolado Uma abaixadinha mesmo Uma abaixadinha mesmo Que... Ih, rapaz Viu aí? Ela atirou no tuba, mané Esqueci da torreta, pessoal Esqueci da torreta Aqui Vai ser carne de pescoço, hein Pessoal Aqui vai ser carne Vou comer logo essa Última Paradinha aqui Beleza Eles tiraram o automático ali Tiraram o automático Aí ficou complicado Tomara que o tuba não morra aqui, hein, pessoal Tomara que o tuba não morra aqui Beleza Show Vamos lá Vamos ficar aqui, ó Vamos lá Ficar esperto Opa, opa Beleza Beleza Show Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Que isso, hein Beleza Beleza Show Sapeca ele aí, ó Boa Boa Isso aí Não pode dar mola, hein, tuba Boa 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 Sapeca ele Show Aperta Aperta Pô Que beleza, tuba Travou aqui Beleza Show Duas Três Come Beleza Show Vamos lá Sapeca ele aí, ó Sapeca ele aí Que a cobra vai fumar Caraca, rapá Complicou aqui Boa Boa, boa, boa Tá tensa a parada aqui, pessoal Tá tensa a parada aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Mete o pé Mete o pé Boa Boa, boa Isso aí, ó Aí, moleque Vamos ver Mete o pé Mete o pé, tuba Mete o pé Tacar ele de pescoço aqui Tá tensa Beleza Beleza, tuba Vem pra cá Ó Opa, opa Toma, seu otário Toma Toma na costela Arma quebrou Arma quebrou Come aí Isso Isso aí Boa A gente dá cinco nele, hein, pessoal Beleza Vamos ficar aqui, ó Show Dá lá Vinte e cinco nele Vinte e cinco Mais uma Agora a gente vai detonar ele, tuba Mais quatro aí, ó Show de bola Cara, fiquei tremendo aqui Fiquei tenso A primeira vez aqui nessa conta aqui É carne de pescoço Vamos ver aqui, ó Ih, rapaz Não veio nada dele de bom, não, hein Não veio nada dele de bom Impressionante isso, hein, pessoal Impressionante Rapaz Fiquei tenso aqui, cara Eu Sabe uma parada que eu dei mole aqui, pessoal Vamos ver se dá pra gente pegar o corpo dele aqui de novo Não dá Eu dei mole Eu dei mole, eu não farmei o... Eu não farmei o terceiro piso Não acionei o protocolo Dei muito mole Dei muito mole mesmo Deixa eu ver aqui, ó Pessoal, a gente tem que ficar esperto ali Da seguinte forma Como é que a gente vai passar lá pra cima Com aquela torreta Beleza? Vamos passar lá pra cima com aquela torreta ali, ó Ih, rapaz O cara tá boladão ali, ó Ó, pessoal Fique esperto Vou levantar aqui, ó Show Passei voado Passei voado mesmo Eu acho que eu vou matar aquele frenético lá, hein, pessoal Vou matar aquele frenético lá Só de maldade Beleza? Pessoal de maldade Vamos matar aquele frenético lá Vamos pegar esses itens aqui, ó Ó, vamos pegar esses itens aqui Beleza? Deixa eu ver aqui, ó É, essa daqui tá mais zoada Vamos matar esse frenético aqui Que a gente vai e pega um... É impressão minha ou ele tá rápido? Pensei que ele tá... Parecia que tava rápido Parecia não Ele tá mais rápido Ah, é porque aqui é... Ih, rapaz Esqueci desse detalhe, hein, pessoal Esqueci desse detalhe que ele corre Hehehe Esqueci que ele corre Ah, moleque Eu esqueci que ele corre, cara Tubarão dando mole aí pra cojá Que nem peguei os recursos ali, tá? Eu vou depois Eu vou voltar ali pra pegar os recursos Agora o tubarão já tá bolado aqui mesmo Já vou... Gastar logo essa parada aqui, ó Toma Explode com o cruco dele Explode Vamos abrir logo isso aqui Vai que tem uma paradinha pra gente aqui Rapaz Hehehe A parada ficou tensa aqui, cara Tensa Tensa, tensa Boa Essa chavinha aqui é top Olha isso aí, pessoal Olha isso aí Quando o terminar Eu vou vir invadir aqui E vou conseguir... E eu acredito que na próxima invasão aqui Eu consigo abrir o bunker, tá, pessoal? Arma quebrou Oi Oi Vem, neném Pega aqui Ah, é? Toma Toma Quebrei as perninhas dele Quebrei as perninhas dele Não tem nada aqui pra gente, não? Nada, nada Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tomo junto Abração Fô Tchau 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 Obrigado.